E o programa Guardiões da Cidade já está a todo vapor em Ribeirão Preto. Agora a cidade conta com dois sistemas de segurança eletrônica que também ajudam no trânsito e no apoio à defesa civil. São 120 câmeras espalhadas pela cidade. O Balanço Geral foi conhecer de perto esse novo programa. Vê! A Guarda Civil Metropolitana tem uma nova central de câmeras de segurança. As imagens são monitoradas 24 horas. Hoje nós temos um sistema de inteligência das viaturas também, no qual a gente tem a capacidade de verificar onde cada viatura está e o seu deslocamento. A viatura mais próxima vai atender a ocorrência solicitada. Agora são 120 câmeras que fazem parte de dois sistemas de segurança. O primeiro é o Guardiões da Cidade, com equipamentos instalados no quadrilátero central de Ribeirão Preto. Região da Avenida Francisco Junqueira, Jerônimo Gonçalves, 9 de julho e Independência. Uma das câmeras fica aqui na Avenida Independência, com a Avenida 9 de julho. É essa aqui. Olha só. O equipamento tem imagem em alta resolução e gira em 360 graus. Na base da guarda, foi possível acompanhar o movimento. A câmera mostra o cruzamento, a praça que fica em cima do túnel, o outro lado do cruzamento, a 9 de julho e retorna para a Independência com a 9. São câmeras em pontos específicos, tanto para a questão da prevenção da criminalidade, o combate à criminalidade, para atendimentos de ocorrência, tanto também em alguns pontos, por exemplo, essas câmeras podem ser utilizadas como defesa civil. Algumas em pontos estratégicos, que monitoram o nível do rio, por exemplo, se tem um ponto de alagamento, para que a gente possa, no caso, acionar a RP-MOB, trabalhar em conjunto ali para dar segurança para a população, para desvio de trânsito, quanto também para a parte de criminalidade. O outro sistema de segurança é o Detecta. Equipamentos em pontos específicos, principais avenidas e saídas da cidade. O Detecta são câmeras instaladas em pontos específicos, principalmente entradas e saídas, as principais avenidas, proporciona também uma espécie de monitoramento. Porém, se o veículo estiver com queixa de roubo ou furto, quando passar por este local, emite um sinal para o operador e aí pode deslocar as viaturas para o atendimento. Além de também ser um sistema que, por exemplo, a Polícia Civil, que faz um brilhante trabalho pelo nosso município e pelo Estado também, podem utilizar os sistemas de informação, de inteligência, para uma determinada investigação. Vai poder ajudar muito aí nesses casos. Olha, e já tem ajudado, né? Muitas cidades que estão investindo aí no monitoramento eletrônico, já saem na frente. No caso, o Iberão Preto já tinha o da Polícia Militar e agora tem o da Guarda Civil. Franca tem o da Guarda Civil também, que tem um trabalho excelente nesse monitoramento. Por que adianta demais? Porque você não precisa ter um guarda, você imagina, são 120 guardas ali, o tempo todo. Se colocar o ser humano ali, o cara ficar lá, como que ele vai conseguir monitorar tudo, o tempo todo? Então, às vezes você coloca uma pessoa, duas pessoas, três guardas municipais, policiais militares, que tem esse olhar clínico para identificar um crime. E ali ele consegue fazer o trabalho de 120, né? Ele está olhando, opa, tem um cara suspeito, vamos lá, aproxima, pá, vai lá. Ó um acidente, ó alguém fugindo, tudo gravado, tudo monitorado. E aí você consegue falar, olha, equipe, vai para lá que tem um negócio errado pegando ali na Independência, ali na 9 de julho, aí a equipe vai e chega na hora que precisa. Então, tem que investir em tecnologia, temos que usar a tecnologia ao nosso favor. Então, está de parabéns aí a Guarda Civil pela iniciativa Ribeirão Preto também, por esse investimento. Isso é muito importante. Cidades da região têm que copiar, como já acontece em Franca, acontece também agora em Ribeirão.